Mais uma animação do Whindersson Nunes Feita pelo Animal X Primeiro a gente passa Um dia, um dia se preparando Se preparando pra pedir A gente passa um dia se preparando pra pedir pra mãe Pra sair, tem que pedir a Deus Que o pai esteja em casa Você vai pensando o melhor jeito de falar Com o outro Sacanagem Não dá pra ligar pra ele não Quando meus amigos combinavam de sair Eu tinha que passar um dia, um dia inteiro Nossa, ai como eu amo a minha mãe Nossa senhor Puxando o saco o máximo que der Claro, claro mãe Pego água, pego duas águas Faço chuva Já tô aqui Com certeza Pra pedir alguma coisa Tudo, 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 tudo Mãe, é porque amanhã O meus amigos vão no aniversário do amigo meu Que vai ser na pizzaria A cara da mãe Não Nossa Meia da noite É pra estar aqui em casa Mãe, como é que a senhora tem coragem de fazer a portada Mas começa às sete a festa Mãe, eu vou falar com a senhora aqui pelo YouTube Como é que a senhora tinha coragem De dizer pra eu estar em casa às sete e meia Seu aniversário começava às sete horas Né? Não tem nem como Por que os pais da gente tem uma moda de colocar um limite O limite vai até o ponto onde começa a diversão Parece que o pai e a mãe já olham pra gente assim no braço E dizem assim Oh meu Deus, tão lindo, né meu filho Coisa mais linda Só não vai se divertir Porque eu não vou deixar Mas sempre que eu saia com meus amigos Eu era o primeiro a ter que ir Na hora que a festa começa a ficar legal Chega o seu pai na porta buzinando Vamos, bora Não era pra sair hoje Por exemplo Ah, ui, vamos sair hoje Sete horas, bora Eu já dizia, não, não vou não Não, rapaz A gente pede pra tua mãe Não, meu amigo Eu conheço a minha mãe Eu não vou não Não adianta pedir Tá louco Ainda tinha que pedir a Deus Que eles não mudassem de humor Porque meu pai era o seguinte Eu passava uma semana trabalhando cortando grama Lavando o carro Capinando quintal Rebocando carro Fazer de tudo que ele queria Aí um dia pra eu sair Ele deixava Ele tava assistindo juntos O time dele perdesse Na hora que eu tava saindo Você não vai pra lugar nenhum Não vai mais não Por quê? Porque meu tio perdeu Não tinha nem sentido Meu pai tosse pro Vasco Daí você já tira Que eu quase não saí de casa na vida Ganhou, mano Não sei, não sei nada Tipo tipo Só pelo menos Só tinha um modo De eu fazer meus pais Deixar eu sair de casa É o seguinte Eu sempre fui um grande ator Eu não preciso de Globo pra isso Eu ligava na minha mãe assim, ó Carinha de triste Lacrimejante Que é que tu já quer? É porque meus amigos Eu queria pedir pra senhora Pra eu sair Deixa pra lá A senhora não vai deixar mesmo Contrata, contrata Tudo bem O Lobo tá perdendo Vai, velho Vou deixar tu ir dessa vez A senhora não deixa eu ir, mãe Obrigado, obrigado, tá, mãe Eu vou dessa vez Eu juro que eu vou me comportar, tá? Tchau Nossa, a Miela Que era fingimento Se xingar Se xingar Você levava uma mão na boca Tão linda Que a minha mãe Sempre fosse o povo Ah, a mãe do Cris É rígido Meu amigo Rochelle Do curso de mães Foi aluna da minha mãe Eu falava só Ai Eu levava cada mãozada na cara Faz dois meses Eu fazia o primeiro colavão Perto da minha mãe Ainda foi pipiu A minha mãe Meu amigo Se eu levasse uma topada E arrumasse meu dedo mindinho No pé da cama Se eu fosse falar assim Ai Priquete de véi arrombada Em vez de falar isso Eu digo falar assim Ai Pior coisa é quando você ia pedir Seus pais pra poder Sair ou fazer alguma coisa Chegar e falar Mãe Deixa eu sair Ai ela falava Pede pro seu pai Ai você chegava Pai Deixa eu sair ele Pede pra sua mãe Ai você ficava assim E agora? Se um pede pra eu pedir pro outro Que que eu faço então? Não Não tem o que fazer Mas e seus pais Costumam deixar você sair Ou eles querem que você Fica preso dentro de casa O tempo todo? Fala ai nos comentários E aproveita agora é claro Pra clicar nos vídeos Aparecendo aqui do lado Fazer uma maratonazinha Assistindo vários vídeos Aqui no canal Junto comigo E eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau